Bom pessoal, esse pêndulo interessante que vocês viram aí é conhecido como pêndulo fantasma. Ele é uma ótima sugestão para você que tem que apresentar um projeto de feira de ciências, ou você que tem que ajudar o seu filho a desenvolver um projeto para a feira de ciências da escola dele. E eu vi que o pessoal tem apresentado esse vídeo na internet e está tendo dificuldades de explicar como é que o fenômeno ocorre. Então eu fiz um diagrama aqui para tentar explicar para vocês. Nós temos aqui então as duas latas de refrigerante, um suporte isolante para suspender a esfera, um fio isolante aqui também e uma esfera feita com papel alumínio. Essa esfera tem que ser condutora. Bom, então o processo é o seguinte. Vocês vão precisar de uma fonte de alta tensão. No caso aqui a gente vai estar utilizando uma raquete elétrica. Ela gera uma tensão alta. E essa raquete vai então acumular cargas positivas em uma das latas e negativas na outra. Quando isso acontece, vejam o que ocorre na esfera. São induzidas cargas aqui. De um lado, carga negativa próxima da lata que está positiva e carga positiva próxima da lata que está negativa. Se esse equilíbrio aqui fosse perfeito, essa esfera nem deveria oscilar. Mas como a gente jamais consegue acertar o meio 100% correto aqui, ela acaba tendendo para um lado ou para o outro. E mesmo que isso não ocorra, você pode vir com o dedo aqui, com o objeto, bater nela para ela começar essa oscilação. Então, essa esfera vai começar... Ela vai tocar em uma das latas primeiramente. Vamos supor, tocou na lata positiva. Então ela é carregada com carga positiva. Então aqui vai ocorrer repulsão devido a essa lata e atração devido a essa. Cargas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem. Então isso traz a esfera para cá. Chegando aqui, ela entra em contato com a lata negativa, as cargas negativas vão anular as cargas positivas e ainda vai fornecer carga negativa para a esfera. Agora, de novo, repulsão devido a essas duas e atração devido a essa. Então ela é trazida para cá e o processo se repete indefinidamente, enquanto tiver energia na sua fonte de tensão. Vamos montar então e ver se funciona. Então não vou nem prender na lata não, vou só colocar o fio embaixo dela aqui. Elas foram colocadas em cima de um suporte isolante. Coloco a minha esfera aqui. Não posso deixar muito separado, já que essa raquete não fornece tensão tão alta assim. Então deixa uma distância igual a uma vez e meio o diâmetro da esfera. Está ótimo. Agora aqui, na hora de ligar na raquete, vocês vão ter que tomar esse cuidado aqui. Ela possui três telas, né? Então você tem que ligar um dos fios na tela do meio e esse pino, está vendo? Esse fiozinho não pode ficar muito comprido não, porque senão acaba ocorrendo um curto lá e você não consegue... Ela vai ficar ligando e descarregando o tempo inteiro sem passar a carga para as latas. Então acho que eu consegui aqui. Vamos ver. Então vou ligar a raquete aqui. Isso. E a minha esfera já começa a oscilar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deem um like. Compartilhe com os amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Para dar uma força para a gente aí. Então até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí